Música Estudar, chega de anúncio Oi Quem não trouxe a Bíblia Só erguer a mão Lá atrás nós temos Bíblias E a Bíblia vai chegar até o seu lugar Só erguer a mão quem não trouxe Tá? Aqui a frente também Se eu puder manter a mão erguida pra saber Aqui ó Mais Bíblia aqui Abra lá sua Bíblia no Evangelho de Lucas Capítulo 10 Evangelho de Lucas Capítulo 10 Mais uma parábola esta noite E esta noite nós vamos estudar a parábola Do bom samaritano Está acontecendo uma coisa Uma coisa bem interessante Não sei se com vocês, mas comigo está Estou preparando esses estudos Praticamente todas as parábolas de Jesus Praticamente todas São muito conhecidas E quando Conversei com o pastor De fazer essa série Tivemos uma preocupação Pastor, mas as parábolas Será que já Todo mundo já conhece Já ouviu falar São coisas assim mais Batidas e tal Como a gente se engana Quantas e quantas vezes nós já estudamos Já ouvimos falar das parábolas Dráquima perdida A moeda Depois A ovelha perdida O filho pródigo O semeador Estudamos na quarta passada Hoje o bom samaritano Mas é uma coisa impressionante Que tem acontecido comigo Esta semana Eu parei para estudar Para fazer esse estudo aqui É impressionante Quanta coisa Nós ainda Não entendemos direito Não vimos Ou não Aplicamos Uma coisa É conhecer a parábola Uma coisa É saber Outra coisa É fazer O que Jesus está ensinando E eu confesso para vocês Quero dar um testemunho aqui Meu Esta semana Eu acho que Deus Puxou minha orelha Enquanto eu estudava Nós vamos estudar juntos Essa parábola E você vai ver Será que algum de nós Aqui tem aplicado Realmente o que está aqui Nós vamos ver essa noite Será que nós estamos fazendo E a pergunta Que foi feita para Jesus É o que farei Para herdar a vida eterna É importante saber O que Jesus respondeu Vamos estudar juntos E vamos ver Que coisa impressionante O contexto A maneira inteligente Como Jesus Contornava as situações Complicadas Em que ele era colocado Isso para nós Especialmente para mim Tem sido de grande valia Porque é muito comum Certas pessoas Nos colocarem Em situação desconfortável Quando nos fazem Perguntas de doutrina Na presença de pessoas Que tem uma outra religião Ou uma outra convicção Isso acontece muito comigo E perguntam coisas assim E a gente tem que ter Muito tacto Para dar uma resposta séria Honesta, verdadeira Sem agredir A fé das pessoas Porque agredir A convicção dos outros Não leva a nada E Jesus não fazia isso E vocês vão ver Esta noite Como Que maneira inteligente Que Jesus utilizou E eu vou Utilizar muito disso Para mim também A maneira inteligente Como ele saiu De uma situação Constrangedor Isso é lição Para nós Então abre lá Lucas capítulo 10 E vamos Entender primeiro O contexto A cada quarta-feira Antes de estudar a parábola Eu conto para vocês O contexto Se você ler O Lucas capítulo 10 Desde o início Que a parábola Está no verso 25 Se você vier lendo Você vai entender Esse contexto O que estava acontecendo ali? Todos sabem Os hebreus Os judeus Eles tinham uma religião Muito cheia de formalismos Cerimônias e rituais Aos quais eles davam Muita importância Tanta importância Que eles fixaram os olhos Nas cerimônias Que apontavam Para a vinda do Messias E perderam o foco O simbolismo Para quem apontava E quando Jesus apareceu O próprio Messias Eles não o Identificavam Que coisa impressionante Séculos e séculos Cumprindo uma cerimônia Apontando para alguém Quando aquela pessoa Na qual cumpriam-se Os símbolos Aparece Ele mesmo em pessoa Os judeus Distraídos com as formalidades Não identificaram Não reconheceram Jesus Como aquele No qual cumpriam-se As profecias Isso é uma coisa Muito séria Para se pensar E Jesus convivia Com isso naquele tempo O formalismo dos judeus Tinha um conceito De salvação totalmente Estranho Salvação pelas obras E de repente eles Uma grande pergunta Que se fazia naquele tempo Porque Havia dois princípios Importantes Desde o Velho Testamento Importante dizer isso Desde o Velho Testamento Os dois princípios Que resumem a lei de Deus Quais são? Os dois princípios Amor a Deus E amor ao Nós Tem gente que pensa Que isso é uma invenção De Jesus no Novo Testamento Já ouvi muita gente Dizer assim Ah, quando Jesus chegou Ele acabou com os dez Mandamentos E ficaram só esses dois Tolice Se você for lá Não vamos ler agora Mas anote aí Se você for ler Levítico 19 Verso 18 E se você ler Deuteronômio 6 Verso 5 Você vai ver que Esses dois princípios Já estavam lá No Velho Testamento Não tinha nenhuma novidade Já era um resumo Dos dez mandamentos No Velho Testamento Jesus não criou nada No Novo Não inovou Tolice dizer que Ele acabou com os dez E resumiu em dois Os dois princípios Estão lá no Velho Testamento Tanto é verdade Que Jesus está conversando Aqui com o Doutor da Lei E neste tempo Ainda não havia O Novo Testamento Não havia sido escrito ainda E você vai ver O que o Doutor da Lei Respondeu para Jesus Tirando do Velho Testamento E a questão era Que se levanta aqui Nessa parábola O contexto da parábola É a pergunta Quem é o meu próximo A quem eu devo amar Porque se eu devo amar A Deus e ao próximo A pergunta deles Afinal de contas Quem é o meu próximo E quando você pensa nisso No contexto deles Era relevante Sabe por quê? Porque eles não consideravam Como próximo Os pagãos E os samaritanos Que eram inimigos deles Na cabeça deles Quando se pergunta Quem é o meu próximo Eles estavam perguntando Assim para Jesus Dentre os israelitas Quem é o meu próximo E Jesus tinha que lidar Com esse problema Porque eles não Demonstravam amor Com igualdade A todas as pessoas A religião deles Amor Amizade Era só com quem Pensava do mesmo jeito Quem professava A mesma religião Os que eles consideravam Impuros A estes Eles ignoravam E Jesus tinha que lidar Com isso E aí Ele vai fazer De uma maneira Muito inteligente Vamos começar A ler a partir Do verso 25 Lucas 10 Verso 25 E diz assim E eis que certo homem Intérprete da lei Ou em algumas traduções Doutor da lei Quem era esse homem Que ia falar com Jesus Quando fala O que é doutor da lei Era um cara Que conhecia muito A lei dos judeus O Velho Testamento Ele era um doutor da lei Um intérprete Não era uma pessoa qualquer Jesus está falando Com um especialista Num assunto É importante você entender isso Uma pessoa especialista Nesse assunto Eis que um certo homem Intérprete da lei Se levantou Com que objetivo? Diz aí Com o intuito dele Por Jesus a Prova E disse-lhe Mestre Que farei Para dar a vida eterna O que esse verso está dizendo? Essa pergunta Tinha uma segunda intenção Era para Botar Jesus A prova Era para colocá-lo Em má situação Era uma pegadinha Mestre Que farei Para herdar a vida eterna? Uma pergunta sim Amplo sentido Difícil de se responder Na verdade Eles queriam de Jesus Uma resposta Que colocasse Jesus Numa situação desconfortável Perante o povo de Israel Perante os líderes judeus Perante a religião judaica Porque eles imaginavam Que Jesus Daria uma resposta agressiva Crítica E a pergunta Era complicada De se responder Que farei Para herdar A vida eterna? Primeira questão Que está nessa pergunta Que farei? Olha o conceito De salvação Pelas obras O que é que eu preciso Fazer Para me salvar? A nossa salvação Depende de alguma coisa Que nós façamos? Não Veja como está embutido Na pergunta Um falso conceito De salvação Salvação pelas obras Que farei? O que é que eu preciso Fazer para me salvar? Essa é a pergunta Para Jesus Conceito totalmente equivocado Eles não tinham Uma compreensão exata Da graça Da salvação Pela graça Para eles A salvação Para o povo Daquele tempo Dos judeus A salvação era Pelas obras Que farei? Verso 26 Então Jesus Me perguntou O que está escrito Na lei? Como interpretas Ou em algumas traduções Como lês? Para que? E aqui que eu digo Da inteligência de Jesus É uma lição para nós Uma pergunta Saia justa Saia justa Para Jesus Era uma pegadinha A Bíblia está dizendo Que era uma pegadinha E Jesus Não só porque Era Deus E é Deus E conhece o pensamento Das pessoas Pegou logo a malícia A intenção E com toda a inteligência Que ele tem Ele dá uma dica Para nós Você viu o que ele fez? Uma situação dessa Ele respondeu com o que? Com uma pergunta Método extremamente inteligente De agir com as pessoas E eu confesso a vocês Que venho aplicando isso Em algumas situações difíceis Às vezes alguém me faz Uma pergunta Eu lembro dessa maneira De Jesus E já respondo Com uma outra pergunta E ele devolveu a pergunta O que? Como é que você lê? Não era um doutor da lei? Olha a importância Jesus sabia com quem Estava falando Ele disse assim O que está escrito na lei? O que você lê? Devolveu a pergunta Para o intérprete Para o doutor da lei Verso 27 Quando Jesus fez isso O que ele evitou? Uma coisa importante Para nós como lição O que ele evitou? Discussão Bate boca Controvérsia Disputa religiosa Isso não interessa Isso não adianta Se a pessoa tem Uma religião diferente Não adianta entrar Em discussão Bater boca Ele foi inteligente Ele saiu Da situação Constrangedora Saiu da discussão Evitou O ponto Em que queriam conduzi-lo Devolveu com uma resposta Com uma pergunta Melhor dizendo E aí o doutor da lei Aquele que fez a pergunta Foi obrigado a ele mesmo Responder Por quê? Porque Jesus sabia Que ele sabia a resposta Ele fez uma pergunta Cuja resposta ele já sabia Era uma pegadinha Como Jesus sabia disso Devolveu é Se você fala Diz Você é meu doutor da lei Tem certeza que você sabe Qual é a resposta Para a sua pergunta? E aí ficava mal Ele dizer que não sabia Doutor da lei Então ele tinha que mostrar Que sabia E aí ele vai responder No verso 26 27 A isto ele respondeu Olha só Presta atenção Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças E de todo o teu entendimento E amarás o teu próximo Como a ti mesmo De onde ele tirou isso aqui? Do Novo Testamento? Do Velho Do Velho Testamento Como é que tem gente Que diz que isso aqui Passa a valer no Novo Testamento Que Jesus resumiu isso aqui? Vejam que tolice Que bobagem Quem diz isso? Isso aqui foi tirado Do Velho Testamento Já era assim Amar a Deus E amor ao próximo Esse era o resumo Esse sempre foi o resumo Da lei de Deus Os quatro primeiros mandamentos Amor a Deus Os seis últimos Amor ao próximo Qual é o elemento comum No amor a Deus E o amor ao próximo Amor a Deus E amor ao próximo Qual é o elemento comum? O amor A base da lei de Deus É simples assim Portanto E o próprio doutor da lei Citou os dois princípios Da lei de Deus E respondeu Que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim O que você lê na lei? Ele respondeu Ah, amor a Deus E amor ao próximo Ele mesmo respondeu E aí? Verso 28 Então Jesus lhe disse Respondeste corretamente Faze isto E viverás Ponto E aí? O doutor da lei Queria pegar Jesus Não conseguiu Provocou Não deu em nada Jesus deixou ele mesmo responder Ganhou o ponto Com a multidão E com os fariseus Por quê? Porque não entrou em conflito Com eles E disse assim Exatamente Está certo Certíssima resposta Faze isto E você vai viver Eles que esperavam Serem contrariados Esperavam uma crítica Esperavam que Jesus Entrasse em conflito Jesus pega e confirma E disse assim Está certíssimo Faz isso Está tudo certo E aí? O doutor da lei Ficou parado E falou Bom, mas e agora? Olha a situação Jesus saiu Jogou a bola na mão deles E disse que ele agiu corretamente Ou seja Nem podia ser criticado Pelos fariseus Não podia ser contestado Não tinha como A resposta foi do próprio Doutor da lei Jesus apenas confirmou A resposta dele E disse que estava Correta a resposta Bom Acontece que tem Uma coisa interessante aqui É que o doutor da lei Sabia em Jesus também Uma coisa Ele conhecia Os dois princípios Da lei Mas o doutor sabia Que ele mesmo Não estava conseguindo Cumprir a lei de Deus A risca E Jesus também sabe Que é impossível Guardar a lei de Deus Sem o poder de Cristo É impossível Não dá Se você quiser fazer isso Sozinho Sem a força E o poder de Deus Você não vai conseguir É preciso A ação de Deus No nosso coração Na nossa vida Para que nós consigamos Cumprir isso E nas entrelinhas Ficou claro isso Para aquele interlocutor Ele sabia E aí Como se Jesus Estivesse lendo O pensamento dele Olha o verso 29 Para a conversa Não terminar aí Ele busca assunto De novo E diz assim Ele porém Querendo fazer o que? Justificar-se Por que ele queria Se justificar? Porque na entrelinha Ou nas entrelinhas Ficou o seguinte Ama a Deus E amar o próximo E você vai se salvar E ele ficou o seguinte Bom, mas Não é tão simples assim Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso? Ele querendo se justificar Porque sabia Que não conseguia Fazer exatamente Ele diz Ele porém Querendo justificar Se perguntou a Jesus Quem é o meu próximo? Pronto Chegaram no ponto Que era o início da conversa Onde eles queriam chegar E ele teve que falar Perguntar diretamente Para Jesus Tá bom Amor a Deus E amor ao próximo Mas Jesus Quem é o meu próximo? Perguntazinha encardida Imagine a multidão Imagine os líderes religiosos Imagine o pensamento judaico Com todas as cerimônias Das impurezas Não podiam ter contato Com os pagãos Com os samaritanos Eram religiões Consideradas impuras E pergunta para Jesus Quem é o meu próximo? O que ele estava esperando Que Jesus dissesse? Seu próximo É o samaritano É o pagão E eles iam dizer O quê? Por que blasfemas tu? Olha a pergunta Senhor Tá bom Mas quem é meu próximo? Pergunta complicada E aí então A inteligência Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele vai então Responder agora Não com uma outra pergunta Mas vai responder Com uma história Vai contar uma historinha Do cotidiano deles E através dessa história Jesus vai tratar Com uma coisa Importantíssima Já que Era amor a Deus E amor ao próximo Antes de Jesus responder Ele tinha que mostrar A natureza Do verdadeiro amor O que é amor? Jesus tinha que ensinar Para eles O que é amor Qual é a natureza Do amor genuíno Verdadeiro É isso que nos salva Então através da história Ele vai entrar Para explicar o que é isso E veja Ao invés de entrar De novo Jesus foge da discussão Quem é meu próximo? Fugiu da discussão Não entrou nessa polêmica O que Jesus fez? Toda vez E uma lição para nós Toda vez que alguém Estiver no erro Não adianta apontar o dedo Não adianta criticar E ficar dizendo Você está errado Você pensa errado A sua religião é errada Besteira Bobagem Jesus traz sempre Onde há escuridão Ele traz luz Onde há erro Ele traz verdade Então ele vai trazer Uma história Com uma verdade Incontestável E deixa com que O próprio interlocutor Tenha que analisar As suas próprias convicções Que sistema inteligente Onde há erro Não discuta Mostre A palavra de Deus Com a verdade Não entre em discussão Jesus vai contar Uma história Historia Incardida de ouvir Para nós cristãos Porque quando você vai ver Os ingredientes Que Jesus coloca Na história A orelha da gente Dá três voltas Assim, né? Você é cristão, Mauro? Sou ou senhor? Faz isto E viverás Aí nós vamos ver O que ele fez Que historinha Que ele contou Vamos ver Se a gente se encaixa Aqui na história Vamos ver Verso 30 Jesus prosseguiu Dizendo Certo homem Pronto Vai começar a contar a história Certo homem Descia de Jerusalém Para Jericó E veio a cair Em mãos de salteadores Bandidos, né? Os quais Depois de tudo Lhe roubarem E lhe causarem Muitos ferimentos Retiraram-se Deixando Semi-morto Casualmente Descia um Olha o primeiro Sacerdote O primeiro personagem Que Jesus coloca Descia quem? Um sacerdote Por aquele mesmo caminho E vendo Passou de largo Passou direto, né? Semelhantemente Agora entra o segundo personagem Um levita Descia por aquele lugar E vendo Também Passou de largo Passa Para aqui Para aqui Primeiro A história Que Jesus vai contar Ele está usando Cenas do cotidiano Por quê? É preciso entender A estrada de Jericó De Jerusalém Para Jericó E a gente Quando entende isso Começa a compreender Por que Jesus contou A parábola Aí Era uma estrada Extremamente Perigosa Primeiro Uma coisa interessante Jerusalém Ficava 800 metros Acima do nível do mar Uma cidade alta Jericó Ficava 400 metros Abaixo do nível do mar E elas tinham De distância Uma da outra 30 quilômetros Complicado Quando não tinha carro Imagina 30 quilômetros É uma caminhada Agora você imagina 1200 metros De desnível Em apenas 30 quilômetros É uma baita Duma descida Era uma estrada Toda irregular Cheia de curvas De espinhadeiros Lugares assim Lugares escuros Lógico Não tinha iluminação Local Predileto Dos assaltantes Portanto O que Jesus está contando Aqui Era uma cena Do cotidiano Daquele tempo Ou seja Todo dia No jornal nacional Dizia Alguém foi assaltado Na estrada De Jerusalém Para Jericó Era mais ou menos assim Esquina da Faria Lima Corre bolsas Lugar legal Assim Para você ficar Com relógio de ouro Celular Notebook Para você ficar Parado ali Legal Faria Lima Com Rebouças Estrada de Jericó Então Jesus começou a contar Uma história Que eles Sabiam muito bem O que Jesus estava falando Então assaltaram alguém Roubaram Bateram E deixaram Diz a Bíblia Semi-morto A pessoa estava A pessoa estava agonizando Aí Jesus diz assim Vem um sacerdote Opa Sacerdote Era alguém Extremamente importante No conceito deles Porque era um homem de Deus Alguém que tinha Uma função sagrada Veio o sacerdote Veio o sacerdote Diz a Bíblia Passou direto Viu o homem sangrando Morrendo E passou direto E foi embora Em seguida De Jesus Vem um levita Outro que tinha Uma função sagrada E o levita Teve o mesmo comportamento Viu o homem morrendo Não socorreu E passou direto Amigos A questão aqui É que os dois Por enquanto O doutor da lei E a multidão Estão ouvindo a historinha Na multidão Tinha sacerdotes E levitas Então você imagina Os sacerdotes E os levitas Estavam assim Opa O que tem aí comigo O levita também O que é Qual o problema Com os levitas Estavam olhando Atentos Passou direto Não socorreu Mas eles estavam tranquilos E o doutor da lei Também sabe por quê Porque eles tinham Razões legítimas Para não parar De acordo com a lei Por quê No conceito deles E você pode ver isso Lá na Bíblia Quem quiser ver depois Anota aí Quem quiser ver O que eu vou dizer Você vai achar lá Em Levítico 21 De versos 1 a 3 Em números 19 De 11 a 22 Anota aí Você pode consultar em casa O que eu vou falar aqui A gente não tem tempo de ler O contato Com alguém Que estivesse morto Ou sangrando Especialmente Com Uma pessoa Nesse estado Era considerado Para eles Como uma Impureza E se eles estivessem Se dirigindo Por exemplo Para uma cerimônia religiosa Eles já não poderia Mais concretizar A cerimônia Eles tinham que passar Por atos De purificação E demoravam às vezes Seis dias Para se purificar Eles não podiam ter contato Com o cadáver Com o morto Com o sangue Nada disso Ler os versos Que eu citei Portanto eles tinham Uma grande desculpa Bom, eu não posso parar Porque segundo a lei Eu vou ficar impuro E eu aí vou ter que passar Por cerimônias E eu não vou poder Prosseguir com a minha E tem um segundo Grande argumento Lugar extremamente perigoso Se eu parar Também vou ser Assaltado Tinha desculpa ou não tinha? Desculpas Legítimos Mas não é esse o ponto Jesus Está contando a historinha E eles estão ouvindo E aí Jesus prossegue Verso 33 Então Ele vai introduzir Uma nova cena Passou o samaritano Passou direto Veio o levita Passou direto Agora Jesus vai buscar O inimigo deles Olha só Vai buscar o inimigo deles Certo o samaritano Opa Passou de ouvir E eles já ficavam arrepiados Raiva Bronca Inimigo Já ficavam, né? O que tem o samaritano? Olha a historinha de Jesus Como Jesus gostava de putucar Às vezes, viu? Certo o samaritano Que seguia o seu caminho Passou-lhe perto E vendo-o Compadeceu-se dele Guarda essa palavra Compaixão Sentiu? Compaixão Do quase morto Chegando-se Pensou-lhe os ferimentos Aplicando-lhes óleo e vinho E colocando-os sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E tratou dele No dia seguinte Tirou dois denários E os entregou ao hospedeiro Dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa Gastares a mais Eu te indenizarei Quando voltar Bom Vamos examinar aqui Os ingredientes Que Jesus colocou Primeiro Os samaritanos Eram inimigos Ou os judeus Eram inimigos Dos samaritanos Então Jesus colocou Na parábola Na história O inimigo do povo Foi o que parou O inimigo deles Para fazer O que eles não fizeram Aquilo que o sacerdote Não fez E que o levita Não fez O samaritano fez Vamos examinar A conduta do samaritano Bem rapidamente Alguns tópicos Importantes Que são fundamentais Primeira O samaritano Sabia Identificou Quem estava caindo ali Quem era? Um judeu Portanto O homem ferido Era inimigo Do samaritano Tinha razões Para não socorrer? Sim ou não? Além de ter Ele tinha uma outra certeza Se as posições Estivessem invertidas Se fosse ele Samaritano ali E passasse um judeu O judeu ia socorrê-lo? Com certeza não Então olha o que Jesus Está fazendo Ele socorreu Um inimigo Sabendo que aquela pessoa Jamais faria isso Na mesma situação Primeiro ingrediente Segundo Diz que ele parou E usou o vinho E azeite Para curar As feridas E tirar a dor O vinho Para limpar as feridas E o azeite Para suavizar a dor Ora O vinho E o azeite Faziam parte do que? Do alimento Que ele estava trazendo Para aquela viagem Era o seu próprio mantimento Fazia parte do alimento Eram coisas que pertenciam a ele Ele usou Para curar Depois disse Que ele colocou Sobre o seu animal O corpo do ferido Foi para uma hospedaria Passou a noite Cuidando do semi morto A noite cuidando No dia seguinte Pagou a conta E deixou um dinheiro De reserva Se ele tivesse Hospedeiro Tivesse que fazer Mais algum gasto Com aquele homem Percebeu que ele tinha melhorado Falou Bom vou seguir minha viagem Para que pague a conta E vou deixar um dinheiro De reserva Se você tiver que gastar E tem mais Se você gastar Além do que eu estou deixando Quando eu vou usar Quando eu passar de volta Eu te indenizo Olha o que o samaritano fez E eles estão ouvindo Olha O que que Jesus Está mostrando aqui? Qual tinha sido A resposta do doutor da lei? Que farei Para herdar a vida eterna? Qual era a resposta Que ele mesmo deu? Amar a Deus E amor ao próximo Citou os dois princípios Da lei Jesus falou Correto Faz isso Você vai viver O que que Jesus mostrou Já nessa história? Que o sacerdote E o levita Não cumpriram Os dois princípios Onde estava O amor ao próximo? Aquele que eles Condenavam Criticavam E diziam Que tinha uma religião Impura É que havia cumprido O princípio Da salvação Embora não conhecesse Na maneira de pensar deles A lei de Deus Aquele que não conhecia A lei de Deus Cumpriu o princípio Os dois que conheciam Não fizeram Agora amigos Aqui Eu disse que A coisa começa A pegar para o nosso lado Quando a gente Começa a esmiuçar Isso aqui Porque a questão Não é tão simples Assim para nós Que somos tidos Como religiosos Cristãos E somos Na verdade Não há dúvida Quanto a isso A questão aqui É que atualmente Muitos de nós Cometemos O mesmo erro Sabe qual é o erro? É o erro de pensar Que na causa de Deus Existem questões menores E questões maiores Então todos nós Estamos envolvidos Com a causa de Deus Então nós pensamos assim Aquela pessoa Que está necessitada ali Que precisa de ajuda Precisa de um socorro Deixa alguém Vai socorrer Porque eu sou pregador Eu tenho que cuidar De pregar o evangelho Então eu não posso Me dedicar A cuidar de uma pessoa Que está sofrendo De isso ocorrer Porque eu tenho Uma função Mais importante Na causa de Deus E nós nos esquecemos Que a causa de Cristo É pelos oprimidos Pelos que sofrem Pelos que sentem dor Pelos que têm fome Pelos que estão luz Essa é a causa de Cristo Então eu preciso Entender exatamente Qual é a causa Pela qual eu estou lutando Porque se eu me coloco Numa posição De só cuidar daquilo Que na minha cabeça Essa é o mais importante Pregar o evangelho E esqueço que A necessidade primária Das pessoas Depende de atos De amor Que a causa de Jesus É socorrer o aflito Eu posso estar fazendo Qualquer coisa Menos pregar o evangelho Jesus está ensinando Que a questão Da pregação do evangelho Do amor ao próximo É algo muito mais profundo Que contamina Até a minha pregação Se as pessoas Não virem isso Na minha vida O que adianta eu vir aqui Falar bonito para vocês Mostrar que tem Um certo conhecimento Da palavra de Deus Se as pessoas Não veem na minha vida O amor ao próximo Que evangelho é esse? Onde chega esse evangelho? Aqui leva As pessoas que não conhecem A Deus Jamais se convencerão Desse evangelho Se elas não virem Os atos de amor Descomprometido Sem nenhum interesse Desinteressado Amor desinteressado Pelo outro Se a pessoa não vê isso O meu evangelho Não serve de nada E para nada Ele vira um conjunto De doutrinas Não serve para nada E aí que faz a gente pensar Que tipo de evangelho A minha vida tem pregado? Um evangelho intelectual? As pessoas aí fora Estão em fome Estão em dor Estão sofrendo Elas não querem saber De doutrinas Primeiro elas precisam Ser recebidas Amadas Acolhidas Depois elas vão se interessar Pelas doutrinas de Cristo O que Jesus está contando aqui Amigos Longe de estar de uma historinha É algo profundo demais Para a gente analisar É algo que envolve A nossa própria salvação Porque eu posso estar Dentro da igreja Totalmente destoando Do evangelho Do que Jesus espera de mim E a gente tem que parar Com essa coisa De função mais importante Função menos importante Não tem isso A causa de Deus É a mesma Sabe? Lá no paganismo Para aqueles que não conhecem A lei de Deus Muitas vezes diariamente A gente vai encontrar pessoas Que são capazes De arriscar a própria vida Para julgar alguém Para ajudar alguém E nunca viram A lei de Deus É o poder de Deus E do Espírito Santo Agindo na vida Daqueles que não conhecem A lei de Deus Mas que tem um bom coração E sabem o que é Amar ao próximo No paganismo Você vai encontrar isso Pessoas Que você vê Nitidamente O poder de Deus Atuando O Espírito Santo Atuando Sem que essa pessoa Nunca tenha aberto Uma Bíblia E isso é lição Para nós O amor de Deus Opera e atua De várias maneiras Uma outra questão Que está na parábola É a identificação Com o sofredor Aquele samaritano Que não comungava Do mesmo pensamento religioso Sabia que ali Estava seu inimigo Mas ele não via um inimigo O que ele via No chão sangrando? Ele via um ser humano Ele não sabia Não perguntou Você é judeu? Ele não fez a pergunta Ele viu um ser humano Precisando de ajuda É esse amor Que é o amor de Cristo Que não faz perguntas Que não julga Que não analisa Então é preciso Ter identificação Com aquele que sofre E às vezes As coisas de Deus São maravilhosas Às vezes Deus Vai retirar do mundo Do paganismo Como é o meu caso Eu vim do mundão Eu e tantos outros Tantos outros Deus usa O nosso sofrimento A nossa experiência Com as coisas Que não prestam Para que nós possamos Nos identificar Com pessoas Que estão no mesmo erro Que nós possamos Conversar com o pecador E dizer Olha eu entendo Eu já andei na sua estrada Eu sei o que você está fazendo Da tua vida Esse caminho Não vai dar em nada Dividir uma experiência E saber compreender A pessoa E não julgá-la E não analisá-la Saber dar a mão Para quem está embaixo E não julgar Deus usa muitas vezes A nossa experiência Com o pecado Para salvar a outros Porque a nossa experiência Não é para passar a mão Na cabeça E dizer Não, tudo bem Eu já fiz isso Você pode fazer também Não O pecado tem que ser imprimido Tem que ser recriminado Mas com amor Tem que dizer assim Olha Eu entendo Eu sei o que você está passando Eu sei o que você está sentindo Mas a minha vida aconteceu Isso, isso, isso Ajudar a pessoa A levantar Às vezes aqueles Que não passaram A mesma experiência Que nunca viveram isso Às vezes Nem sempre Não tem noção Do que sente uma pessoa Que está no fundo das trevas Não sabe o que é Nunca andou por ali Portanto, Deus vai tirando gente De tudo quanto é lugar Neste mundo Para pregar para os iguais E o samaritano Está dando uma lição De alguém que consegue Olhar para o outro Não ver os seus defeitos Não ver quem ele é Não ver que é um inimigo E consegue ver apenas um ser humano Que é propriedade de Deus Que é filho de Deus Não faz perguntas Socorre, ajuda Se desprende Parte do que lhe pertence Usa do seu dinheiro Usa do seu tempo Para cuidar de alguém Que ele nem conhece É desse amor Que Jesus está falando Para nós aqui Verso 36 Para começar a encerrar Verso 36 Diz assim Olha o que Jesus fez Depois que contou a história Ele diz assim Qual destes três Te parece ter sido Próximo do homem Que caiu na mão Dos salteadores Quem eram os três? O sacerdote O levita E o samaritano Olha o que Jesus fez Olhou para o doutor da lei Contou a história E falou assim Qual destes três Você acha que é o próximo Do homem infinito? Deixou muita opção Para a resposta ou não? Jesus não respondeu Ele está fazendo uma pergunta Ele foi chamado Para ser colocado Em uma situação desconfortável E ele contou uma história E fez a pergunta para ele Qual dos três? E a multidão está ouvindo Bom Verso 37 Respondeu-lhe o intérprete da lei Presta atenção Olha O que ele tinha que responder? Qual era a resposta Que ele tinha que dar para Jesus? Qual era a resposta? O samaritano Era essa a resposta Mas ele não respondeu isso Olha o orgulho E a multidão olhando para ele Ele respondeu assim O que usou de misericórdia Para com ele Ele não disse samaritano Gentezinha difícil, hein? Em vez de ele dizer O samaritano Está todo mundo olhando para ele É Foi o que usou de misericórdia Com ele É como se Jesus se perguntasse assim E este foi o Fala, cara Mas não fala E aí Jesus diz assim para ele Então Ele disse Vai E procede tu de modo igual Ou seja Obteve do doutor da lei Diante da multidão Uma confissão Quem é que de fato está cumprindo Os princípios do céu Para a salvação? O doutor da lei Na frente de todos Dos sacerdotes Teve que dizer É O samaritano Que lição Que lição, hein? Não eram Não eram os religiosos Não eram os israelitas Mas eram aqueles Que ele chamava De impuros A que ele demonstrou O verdadeiro amor E ele perguntou Senhor, que farei Para herdar a vida eterna? Olha que situação, amigos Jesus mostrou Que a vida eterna É algo Que depende Do nosso coração Da nossa relação Com Deus Atos de amor Genuíno Não é uma coisa De conhecimento De doutrina Ajuda Mas não resolve Amor a Deus E amor ao próximo Porque é um resumo Da lei Você só consegue Guardar os mandamentos Os dez Se você amar a Deus E amar ao próximo Se você não amar ao próximo Genuinamente Não dá para guardar Os últimos seis mandamentos Não dá Não dá Tem que amar ao próximo Para encerrar A questão é Quem é meu próximo? Como é que você responde A essa pergunta? Resposta mais simples Do mundo, não é? Toda pessoa Que precisar Da minha Ajuda Qualquer Independente de raça Religião Cor Sexo O próximo É toda pessoa Que precisar Da minha ajuda Esse é meu próximo Duro, hein? Complicado, hein? Complicado E eu vou Relatar para vocês agora Para nós terminarmos Olha que coisa interessante Que Jesus fez Nessa historinha Aparentemente, não Singela Mas olha só Olha os atos do samaritano Vamos recapitular? Primeira Quem que ele encontrou o ferido? Um Judeu Guarda aí Judeu Alguém Alguém que certamente Não o ajudaria Se as posições Estivessem invertidas Guarda aí Dois Três Não importava Ele não deu importância Para isso Não perguntou nada Socorreu Ajudou Quatro Arriscou a sua Vida Para fazer isso Porque enquanto ele estava Socorrendo Ele podia ser assaltado Arriscou a sua vida Cinco Sentiu compaixão Por aquele que supostamente Podia ser seu inimigo Sentiu compaixão Tudo que veio depois Que ele fez É resultado da misericórdia Primeiro ele sentiu compaixão Depois a misericórdia de Deus Nem ele fez com que ele fizesse Tudo que ele fez Usou os seus próprios recursos Vários Para socorrer Quer ver? O que ele usou? Seu vinho O seu azeite O seu tempo Que ele ficou Na hospedaria Ele colocou O semi-morto Sobre o animal O que ele teve que fazer? Esforço Teve que se esforçar Para botar o homem Em cima do animal O animal O que era dele? O seu Patrimônio Ele teve que usar O seu patrimônio Para socorrer Enquanto o homem Em cima do animal Como é que ele ia? 30 quilômetros Sacrifício Fez sacrifício E no final Pagou a conta E deixou uma verba a mais Com o hospedeiro Oferta de dinheiro Para a causa de Deus Guardou? Vamos ver se tem Alguma coincidência Na parábola O judeu ferido Caído no chão Infeliz Ele não simboliza A nossa condição Como pecadores Nós não somos caídos Na estrada da vida Não fomos atacados Também Ele pelos assaltantes Nós não fomos atacados Pelas forças do mal Não é Satanás E os seus demônios Que fazem com que Nós sejamos caídos Na vida Espiritualmente Fomos atacados Também pelas forças Do mal Vai vendo as coincidências E aí Jesus Cristo aparece Na pessoa do bom samaritano No símbolo do bom samaritano Ele arriscou a sua vida Por nós O que vocês acham? Ele fez mais do que arriscar a vida Ele deu a vida Embora nós fôssemos seus Inimigos Porque no estado de pecadores Nós somos inimigos de Deus É a natureza Ele tinha a obrigação De morrer por nós Jesus? Tinha E o sacerdote O levita Tinha a obrigação De parar? O samaritano Tinha a obrigação? Não Mas parou Jesus também não tinha a obrigação De parar O samaritano Deu o vinho Para curar as feridas Jesus deu o seu Sangue O samaritano Usou o azeite Para aliviar a dor Jesus deixou o Espírito Santo O samaritano Deu o tempo Uma noite inteira Cuidando do ferido Jesus deu 33 anos Na sua vida Para cuidar Dos feridos espirituais Por fim Samaritano Deu dinheiro E pagou a conta E Jesus Deu tudo A vida O que ele tinha O céu A glória A glória Ele figurava E simbolizava Tudo aquilo Que Jesus fez Por nós Na verdade Em todos aqueles Símbolos da história E tem um detalhe importante A lei de Moisés Foi o que fez Com que o sacerdote E o levita E o levita E o levita E o levita não parassem Não tivessem compaixão E a lei de Moisés De acordo com essa história Três filosofias de vida Na parábola Do bom samaritano A primeira filosofia É a pessoa que vive Com base na cobiça Representada pelos assaltantes E eles tem Uma filosofia de vida Que é interessante A dos assaltantes É o seguinte Filosofia de vida O que é meu É meu O que é seu Será meu Se eu conseguir Tomar de você Vou repetir O que é meu Filosofia de assaltante De ladrão O que é meu É meu O que é seu Será meu Se eu conseguir Tomar de você Filosofia Dos assaltantes Você conhece pessoas Que estão vivendo assim No mundo? Não Por favor Não vamos falar dos políticos Porque seria uma injustiça Filosofia da cobiça Filosofia da indiferença O sacerdote O levita A indiferença Sabe qual é a filosofia De vida deles? O que é meu É meu O que é seu Continuará a ser seu Se você puder Defendê-lo O que é meu O que é seu É seu E vai continuar Sendo seu Se você puder Defender Se você não conseguir Eu não posso fazer nada Indiferença É a filosofia De alguns Entre aspas Cristãos Religiosos Pretensos Seguidores de Cristo Filosofia da indiferença Vivendo sua vida Indiferente Com o sofrimento Alheio E a dor alheia E por último O amor Filosofia do amor Representada pelo bom Samaritano Sabe qual é a filosofia De vida? O que é seu É seu O que é meu Será seu Se você precisar O que é seu É seu Mas o que é meu Será seu Se você precisar Essa é a filosofia De vida Do bom Samaritano E a filosofia Daqueles que tem Na vida O princípio do amor É interessante Porque a oportunidade De ajudar os outros Normalmente ela surge Através de situações Inesperadas E inconvenientes E a gente tem que estar preparado Não é? Pensa bem Às vezes quando surge A oportunidade de a gente ajudar É numa situação inesperada Ou inconveniente Para nós E aí O que você faz? Você percebeu Que essa filosofia de vida Nós temos que decidir Nós aqui Cada um Que filosofia tem norteado A minha vida? Eu tenho vivido Com a filosofia Dos assaltantes A do sacerdote Do levita Ou a do bom samaritano Ou seja O que as pessoas veem Na minha vida Com o princípio de vida Cobiça Indiferença Ou amor Não é para responder No travesseiro Não é o que você pensa O que as pessoas veem Na sua vida Indiferença Cobiça E para encerrar Aqui na parábola Tem três questões Fundamentais Para a gente pensar Quando se fala Em amor ao próximo Que tem que ser consideradas Quando a gente quer ajudar Ao próximo A primeira Inconveniência pessoal Às vezes é uma situação Inconveniente Inconveniente para nós Como era para o samaritano Ter que parar ali Era muito inconveniente Para ele Ele teve que considerar Essa questão Segunda Custo financeiro Para amar ao próximo A gente tem que avaliar Pode envolver Pode envolver Custo financeiro E a terceira Pode envolver risco Mas para amar ao próximo Eu tenho que considerar Essas três circunstâncias Na minha vida Será que Uma das três Pode impedir Com que eu ame O meu próximo Inconveniência pessoal Custo financeiro Ou risco Será que Uma das três Me tira Da situação De amar ao próximo Se uma das três Estiver envolvida Eu já não ajudo mais Jesus deixou Um negocinho Complicado Com a gente Recadinho Complicado Esse Para a gente analisar Na nossa vida Como anda A nossa vida cristã E para encerrar Eu anotei aqui Uma frase Que estava Numa igreja Que eu acho Que deveria estar Em todas Afixada na porta Da igreja Olha que coisa Do lado de fora De uma igreja Estava escrito assim Do lado de fora Aqui entramos Para amar a Deus E do lado De dentro Da igreja Havia uma outra Inscrição Que dizia assim Daqui saímos Para amar o próximo Aqui entramos Para amar a Deus E daqui saímos Para amar o próximo Essa é a religião De Cristo É isso Se eu entro aqui Para amar a Deus Estou fazendo o certo O correto Estou no bom caminho Mas se eu não Saio daqui Para amar o próximo Eu fiquei Na metade do caminho A minha religião Ela não passa Da primeira milha Nem sei se completa A primeira milha Eu vou encerrar Contando uma história Já contei algumas vezes Mas pela rotatividade Da nossa classe As pessoas me pedem Para repetir Algumas histórias Daquele Vendedor de balões Foi para um parque De diversões Ele era bom De marketing Então ele queria vender Balões Um parque lotado No domingo Ele tinha aquelas Bexigas de gás Que sobem Coloridas Então o que ele fez? Como tinha um parque Muito cheio E nem todo mundo Podia vê-lo ali Foi inteligente Soltou uma bexiga amarela De gás Ela começou a subir No parque Aí as crianças Começaram a ver Opa A criançada queria Então procurava Onde estava o vendedor Localizada E ele vendeu Um monte de balões Se deslocou Para outro ponto Do parque A mesma coisa Para chamar a atenção Da criançada Soltou o balão vermelho O balão subiu A criançada Identificou lá Na outra ponta do parque Foi lá Comprou um monte de balões E assim Ia se deslocando Soltou depois o azul Tinha um menino Pretinho Ia seguindo o homem Achando interessante Um garotinho Preto Negro E ele Observando Ele ficou pensando Por que ele não solta O balão preto Só solta colorido Será que o preto Não vai subir Do mesmo jeito E enquanto o homem Vendia os balões O menino começou A puxar a camisa dele Moço, moço, moço O homem deu atenção Por que ele só não solta O balão preto Ele não sobe tão alto Mas o homem viu Que era a pergunta De um garoto Não filho Nada a ver Não tem nada a ver Com o aspecto exterior Do balão É o que está dentro dele Que faz ele subir É o que está dentro dele Que faz ele subir Vamos pensar um pouquinho Que lição para nós Nenhum de nós Vai subir Para o céu Para a eternidade Por alguma coisa exterior Cor de pele Dinheiro Aparência Cultura Nada disso Vai levar ninguém Para o céu Nada que nós façamos Vai nos dar direito ao céu Não depende de nenhum Fato exterior Da mesma maneira Que aquele balão sobe Porque existe dentro dele Algo que veio de fora Que foi colocado Dentro dele Para ele subir O que é? O gás O gás O gás veio de fora Foi injetado no balão E ele sobe Nós também Para subirmos Dependendo de alguma Dependemos de uma coisa Que não está Não é nossa Não está em nós Vem de fora Fé Em Jesus Cristo O amor de Cristo Em nós Injetado no ser humano É que vai nos levar Lá para cima É um elemento exterior Que vem de fora E a gente tem que pensar Muito nisso Tem você e eu Temos dado oportunidade Para que Deus injete No nosso coração Esse amor diariamente Que é a única coisa Que vai nos fazer subir Não é para pensar em casa Analisar Que Deus te abençoe Na próxima quarta-feira Nós vamos estudar Mais uma parábola De Jesus Eu disse no início Que as parábolas São conhecidas Mas as lições Que existem para nós São intermináveis Intermináveis Deus sempre tem Recados Para cada um de nós Para mim Essa semana Ele teve um monte De recados Quarta-feira que vem Nós vamos estudar Mais uma parábola Vamos nos colocar de pé E vamos encerrar o coração Música 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 Música